Optamos por uma cerimônia mais íntima em respeito ao luto pela morte de meu genro. Claro. Mas diga-me, coronel, também acha que não foi Isaura quem matou o senhor Leôncio? Perdoe-me, mas Isaura não estava no local do crime com a mão na faca. É isso. É exatamente o que eu acho. Foi ela. Apenas uma coisa me intriga. Por que ela insiste em negar? A escrava Isaura.